Música Ontem, durante entrevista coletiva, o governador Simão Jatenha alegou que as imagens divulgadas com exclusividade pelo jornal Diário do Pará e pela RBA TV eram diárias desativadas da Santa Casa do Pará, mas o próprio representante do hospital confirmou que os espaços só foram fechados no início deste mês, ou seja, em junho, quando quase 50 bebês morreram na maior maternidade pública do estado, o espaço ainda estava funcionando. Essa ala realmente era utilizada por uma empresa terceirizada da Santa Casa e ela foi desativada no início do mês de julho, ela foi desativada, depois que teve alguns problemas na ala, tinha inundação, ela teve uma inundação e ela foi desativada logo após a inundação. Ali onde se vê poça de água pode ter muito bem um carapanando a dengue e outros maléficos que possam existir. Então, ainda que desativado, teria que ter o cuidado de fazer o enxugamento, tirar aquele limo de parede, enfim, tudo que pudesse evitar qualquer danos ao funcionário, inclusive. Porque não é só o paciente que está lá que está sujeito a uma bactéria, mas o servidor como um todo, porque ele lida direto com o paciente. Indignados com o posicionamento do governador, que não conseguiu explicar as causas das mortes de bebês ou as condições precárias de trabalho na Santa Casa, funcionários do hospital entregaram outros vídeos que comprovam o péssimo estado das instalações da maternidade. As imagens foram feitas esta semana no laboratório do hospital. O ambiente é precário e insalubre. Na sala de repouso dos plantonistas do laboratório, colchões velhos e rasgados. O espaço parece um depósito de entulhos. Neste espaço, os funcionários são obrigados a descansar. O presidente da Associação dos Funcionários da Santa Casa explica porque a maioria dos servidores tem medo de denunciar os problemas. A retaliação, o castigo é vou tirar o teu plantão, vou tirar a tua hora extra. Enfim, tudo isso faz com que o servidor fique tolido da sua responsabilidade, porque eu acho que é uma responsabilidade denunciar aquilo que está errado. O comportamento do governador durante a entrevista também chamou a atenção de parlamentares da Assembleia Legislativa do Pará. Este deputado considera que Jatene só quer desviar a atenção da população dos graves problemas enfrentados na saúde pública no estado. Ontem, o hospital Filoiola tinha uma fila interminável na porta. Hoje, os médicos estão anunciando greve em todos os hospitais públicos da rede estadual. Isso significa o quê? Significa que nós estamos numa crise, uma crise que tem atingido profundamente o atendimento básico à população do Pará. É isso que o governador precisa reconhecer, fazer um esforço, mobilizar suas energias, suas forças. Eu acho que ontem o governador falou muito mais como um chefe de partido do que como um chefe de governo. O deputado montou um dossiê com vasta documentação sobre a gravidade da situação. Nos requerimentos, pedidos de providências legais para resolver o drama das mortes de bebês, questionamentos sobre a extinção de programas de assistência às mães ainda nos municípios e orçamentos milionários de obras da nova Santa Casa, como gosta de chamar o governador. Algo de muito errado está ocorrendo. É incapacidade de gestão e me parece que o hospital que estava sendo previsto para ser inaugurado até março, abril de 2011, se tivesse sido inaugurado, se não tivesse se inventado um monte de pendura e calho nesse hospital e que elevou a obra em 34 milhões, possivelmente centenas de vidas teriam sido salvas pelo hospital de novo tipo, de novo padrão, uma nova Santa Casa que estaria instalada no Pará. Nossa equipe de reportagem também teve acesso exclusivo a vários atestados de óbitos de julho de 2012, quando houve outra série de contaminações e mortes na maternidade. Um detalhe curioso foram as declarações de Simão Jateni e do secretário de Saúde, Hélio Franco, que se mostraram surpresos quando indagados sobre as dificuldades de acesso à maternidade. Já que o senhor governador se referiu a tudo como meias-verdades, eu gostaria de saber se o senhor e o senhor secretário aceitam o convite, né? Acho que não só o meu convite, mas de toda a imprensa para que sejam abertas as portas da Santa Casa, para que nós possamos realmente verificar qual o cenário verdadeiro da Santa Casa. Hoje, nossa equipe de reportagem foi saber se isso é verdade. Como disse ontem Jateni em alto e bom tom, no Pará, saúde não é tão importante quanto se imagina. Eu tenho certeza, senhor governador, que o senhor tem uma assessoria de comunicação competente, que assim como fez a verificação deste material, acompanha diariamente tudo o que é feito, tudo o que é divulgado em relação ao governo. E a reportagem da dona Tânia Maria foi exibida no diário online também, através do vídeo que foi exibido, o sofrimento desta mulher. Assim como também o sofrimento da mãe Jane Guerreiro, que deu à luz no dia 28 de maio no Hospital Santa Casa, e perdeu o bebê por conta de uma infecção hospitalar, como foi constatado no atestado de óbito. ...diante de um quadro desse. Nós estamos discutindo aqui uma questão muito mais séria. E... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto